Programa Viola do Brasil, na sua telinha, eu, Elton Reis, de cá, você do lado daí acompanhando a festa da música sertaneja, um programa especial, Dia dos Pais. Mandar um abração para todos os pais do mundo, um abração para o meu pai, Sr. Vitor, um abração para o meu sogro, Roberto Coelho, e para você que é pai, você que cuida do seu filho, olha que responsabilidade, Deus ama tanto o ser humano que fez o homem ser Deus, dando o poder criador, por isso você é pai, e você tem a responsabilidade de cuidar da sua casa, dos seus filhos e da sua família. Programa Viola do Brasil, nesse programa de hoje teremos a participação do Tony José, numa gravação que fizemos em Mairi Porã, o Tony José que é cantor, compositor, trabalhou há mais de 20 anos ao lado de João Mineiro e Marciano, ele até se emocionou, gente, é daqui a pouquinho, Tony José. Teremos também uma entrevista bacana com a dupla Dorival e Betinho, e um pedaço do show deles na paróquia de São Pedro, em Alfenas. A presença também de Johnny, o cantor Johnny, que se apresentou também na festa da paróquia São Pedro, e muito mais. É o programa Viola do Brasil que começa agora. Roda a vinheta! Roda a vinheta! Estamos de volta com o programa Viola do Brasil, o programa da música de qualidade. Fica o nosso convite para você que canta e ainda não tem CD gravado, entrar em contato com a nossa gravadora, a Grava Music do Brasil. O telefone passa aqui embaixo toda hora. E se você tem CD gravado e ainda não tem gravadora, vem para cá também, vamos fazer uma parceria e lançar o teu trabalho pela Grava Music do Brasil. E além disso, você vai vir para o programa Viola do Brasil, cantar com a gente e mostrar o seu talento. Bom, agora nós vamos então direto para a paróquia São Pedro. Semana de agosto está dando festa todo final de semana. E semana passada tivemos Dorival e Betinho. Vamos com eles, né? Uma entrevista bacana e também parte do show de Dorival e Betinho. Roda aí, produção! TV Grava, um novo jeito de ver TV. Hoje, sabadão aqui. Estamos em Alfenas, festa de São Pedro. Estou com a dupla Dorival e Betinho, que daqui a pouquinho vai subir no palco. Estou aqui com Dorival. Tudo bem, Dorival? Tudo bom, Elton. É um prazer estar nessa festa com você. De cá, Betinho. Tudo bem, Betinho? Tudo bom, graças a Deus. Mais uma vez nós estamos juntos, né, Elton? É isso aí. Maravilha. Dorival, o pessoal lá fora está tudo ansioso para esse show bacana do Dorival e Betinho. O que o pessoal pode esperar desse show? Vai esperar só as coisas boas. Moldona para agitar a galera, para esquentar o frio. Bastante forró. Bastante forró. Manda quente mesmo, só para cima. Maravilha. Então está aqui, gente, Dorival e Betinho. Daqui a pouquinho, no palco, aqui na paróquia São Pedro, em Alfenas. Boa noite, gente. Vamos lá. Batinha, minha linda fofurinha, você me louca de vez a cabeça minha. Lamo e gosto em seu corpinho macio, fico doidão e quase morro de arrepio. Não vou querer jamais perder o seu carinho, para seus pais, vou ter que abrir o jogo. Quando estou perto de você, meu amancinho, sinto no peito o coração pegando o fogo. Esta paixão, meu coração pegou de jeito, danço em você todo dia, em toda hora. Quando abraço o seu corpinho perfeito, sinto o coração no peito, queremos soltar pra fora. Valeu, senhor! Tadinha fofa, minha linda fofurinha, você me louca de vez a cabeça minha. Quando encosto em seu corpinho macio, fico doidão e quase morro de arrepio. Tadinha fofa, minha linda fofurinha, você me louca de vez a cabeça minha. Quando encosto em seu corpinho macio, fico doidão e quase morro de arrepio. Não vou querer jamais perder o seu carinho, para seus pais, vou ter que abrir o jogo. Quando estou perto de você, meu amancinho, sinto no peito o coração pegando o fogo. Esta paixão, meu coração pegou de jeito, danço em você todo dia, em toda hora. Quando abraço o seu corpinho perfeito, sinto o coração no peito, queremos soltar pra fora. O meu amor foi embora, estou numa boa agora. De olho e outra paixão, na maior felicidade, curtindo minha liberdade, minha vida de pião. Sou feliz vivendo assim, a dor eu botei o fim, tristeza joguei no chão. Saudade eu mandei embora, solitão cortei de espora, como faz o campeão. Meu amor fugiu de mim, meu cavalo se montou. Chorepeiro, meu cavalo, sorripeiro, meu amor. Cavalo não é difícil, difícil de se achar. Mulher bonita é mais fácil, se encontra em qualquer lugar. Paixão de pião é muito, de viola é viola, dor de amor que se foi. Só outro amor consola, bananá, solada no carro, melancia da naranja. Minha paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama. Paixão de pião é muito, de viola é viola, dor de amor que se foi. Só outro amor consola, bananá, solada no carro, melancia da naranja. O meu amor foi embora, estou numa boa agora. De olho e outra paixão, na maior felicidade. Continuo minha liberdade, minha vida de pião. Sou feliz vivendo assim, na dor eu voltei o fim. Listeza joguei no chão. Saudade eu mandei embora, solitão cortei de espora, como faz o campeão. Meu amor fugiu de mim, meu cavalo se montou. Chorei pelo meu cavalo, sorripei o meu amor. Cavalo não é difícil, difícil de se achar. Mulher bonita é mais fácil, se encontra em qualquer lugar. Paixão de pião é muito, de viola é viola, dor de amor que se foi. Só outro amor consola, bananá, solada no carro, melancia da naranja. E a paixão é aquela fruta gostosa de dar na cama. Paixão de pião é muito, de viola é pior, dor de amor que se foi. Só outro amor consola, bananá, solada no carro, melancia da naranja. E a paixão é aquela fruta gostosa de dar na cama. Arre, a gordinha. Essa é a gordinha. Olha o meu barriguinho, quer dizer, vela? Olha o meu barriguinho. Tô doente de amor. Tô doente de amor. É desnão da doença, é uma gordinha, é uma gordinha. Tô doente de amor. É desnão da doença, é uma gordinha, é uma gordinha. Uma gordinha cheirosa, onde estou meu coração. E estou alucinado, podrezo de paixão. Mulher bonita é mais fácil, é desnão da vida minha. Hoje eu quero uma paixão e tem que ser uma gordinha. Tô doente de amor. É razão da doença, é uma gordinha. É uma gordinha, é uma gordinha. Tô doente de amor. É razão da doença, é uma gordinha. É uma gordinha. Opa, lá. A conta que já doencia tem agora. Lê esse casal dançando. Animação. Não acalcha o carro que é bem. Tô doente de amor. É razão da doença, é uma gordinha. É uma gordinha. Tô doente de amor. É razão da doença, é uma gordinha. É uma gordinha. É uma gordinha. É uma gordinha. É uma estrela. É uma gordinha, é uma gordinha Todo ente de amor, a Deus não dá doença aqui É uma gordinha, é uma gordinha Todo ente de amor, a Deus não dá doença aqui É uma gordinha, é uma gordinha Ô gordinha, ô gordinha, bom demais Aê, pra você! Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora GravaMusic do Brasil A sua gravadora Envie o seu material GravaMusic arroba gmail.com Ou ligue 35 3291 3378 TV Grava Um novo jeito de ver TV Aria É o programa Viola do Brasil, especial Dia dos Pais. Agora nós vamos conferir, gente, a participação do cantor Johnny, ele que também faz parte, né, da programação da festa da Paróquia São Pedro em Alfenas. Eu conversei com ele, vamos saber um pouquinho mais sobre a história desse menino cantador e um pouquinho do show dele. Roda aí, gente! TV Grava, o novo jeito de ver TV. Estamos aqui na Paróquia São Pedro. Comunidade São Pedro, na cidade de Alfenas, é a festa de São Pedro. Hoje quem sobe no palco é o meu amigo Johnny, cantor e compositor. Tudo bem, Johnny? Tudo bom, menino? Maravilha! Tá aí o Johnny hoje, preparado, Johnny? Já tá esquentado a garganta pro show daqui a pouquinho? Preparadíssimo! Opa! Tô ansioso pra começar a cantar. Maravilha! Johnny, conta pra gente um pouquinho, pessoal tá em casa acompanhando a nossa programação. Quando que o Johnny começou a cantar? Você já fez dupla? Quais os nomes das duplas? E há quanto tempo canta solo? Rapaz, cantando sozinho eu tô há seis anos, já canto faz vinte anos, comecei com quinze, já montei dupla três vezes, gravei CD duas vezes. Uma vez com o CD, com música original nossa, mim e do meu parceiro, outra vez demonstrativo o CD, né? Johnny, e os shows? Tá indo bem, graças a Deus. Canto aqui na região, em Alfenas, Machado, Posto de Caldas, tá indo bem, graças a Deus. Aproveitar então as lentes da TV Gravo, da Rede Minas do Sul, deixa o contato pra show. Beleza, é 9942-0098. Repetindo? 9942-0062. 62. Esse é o Johnny que vai se apresentar daqui a pouquinho, aqui na Festa de São Pedro, aqui em Alfenas. TV Grava, um novo jeito de ver TV. 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 Me beijando só um desconhecido Quem sabe até o seu amor perdido Eu quero ser o que você quiser Pra que saber meu nome? Saber o meu passado Eu sou igual a tantos Eu sei e fui amado Pra que saber meu nome? Saber o meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado E amor como os fazes de voltar O amor existe, tudo é fantasia E a tristeza, a caçada de sofrer O que o amor se transforma em alegria E pode ser que depois dessa noite É outra noite, mas outra quem sabe E pode ser que a vida faça uma surpresa E que esse amor talvez não dá Se acabe e não serei mais desconhecido Serei teu sonho de amor preferido E o que vai ser? O tempo vai dizer Pra que saber meu nome? Saber o meu passado Eu sou igual a tantos Eu sei e fui amado Solta a voz vai Pra que saber meu nome? Saber o meu passado Não me pergunte nada 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 Solta a voz vai Solta a voz vai Vou te amarrar na minha cama Tua mãe pode ser Eu te quero e preciso Tá junto de você A minha vida Não me pergunte nada 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 Minutos contados Amor proibido Só pão de pecado Ou a gente se assume Ou acaba Livrando o ciúme A esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Só pão de pecado Ou a gente se assume Ou acaba Livrando o ciúme Vou te amarrar na minha cama Eu te quero e preciso Tá junto de você A minha vida Tá em sentido Vou te amarrar na minha cama Só pão de pecado Eu te quero e preciso Tá junto de você A minha vida Tá em sentido Vamos ver se é bom de voz vai Vou te amarrar Solta a voz vai Só pão de pecado Vou te amarrar na minha cama Só pão de pecado Vamos ver se é bom de voz Eu te quero e preciso Tá junto de você A minha vida Tá em sentido Música Música A me esquecer o mês que você me deu Não sei se era E fico um pedaço por você E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero Que no momento sou muito gostoso Contigo por ser palha carinhoz Por isso eu quero Sua paz não sei Como eu quero O cheiro de amor que eu encher Trazendo no seu corpo Só pra mim Como eu quero Que no momento sou muito louco Fez seu palha carinhoz Por isso eu quero Sua paz não sei Como eu quero O cheiro de amor que eu encher Trazendo no seu corpo Só pra mim A me esquecer o mês que você me deu Não sei se era Pra esquecer o mês que eu encher E fico um pedaço por você E hoje eu quero Te ver Pra me entregar Como eu quero Como eu quero Que no momento sou muito gostoso Hoje eu quero ser palha carinhoz Por isso eu quero Sua paz não sei Como eu quero O cheiro de amor que eu encher Trazendo no seu corpo Só pra mim Como eu quero O jeito que você faz É carinhoz Por isso eu quero Sua paz não sei Como eu quero O cheiro de amor que eu encher Trazendo no seu corpo Só pra mim O homem tem que chegar E pra uma companhia Se cerca É só pra mim Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora GravaMusic do Brasil A sua gravadora Envie o seu material Gravamusic.gmail.com Ou ligue 35 3291 3378 TV Grava Um novo jeito de ver TV A sua gravadora A sua gravadora E a sua gravadora A sua gravadora A sua gravadora E a sua gravadora E ainda não tem que chegar Programa Viola do Brasil Dando sequência na sua telinha Vamos de início já viajar direto Para Mairi Porã Onde tivemos a gravação do Viola do Brasil E a participação do Tony José Vamos ver como é que foi? Roda aí produção Gente eu estou aqui com o Tony José Ele que é cantor, compositor E ele tem umas histórias bacanas Porque ele vive de música há muito tempo Tudo bem Tony? Tudo bem Elton, é uma satisfação estar aqui no seu programa Viola do Brasil, que já é líder de audiência em todo o Brasil É uma satisfação muito grande Alegria nossa Tony O pessoal está em casa e está perguntando Quem que é Tony José? Conta um pouquinho para a gente da tua história musical Tony Olha, eu comecei a cantar no programa do Chacrinha Como Calouro E depois comecei a trabalhar num circo Um circo chamado Circo Teatro Chiquinho O Circo Teatro Chiquinho E daí na época eu fiquei conhecendo a dupla João Mineiro e Marciano Eles me convidaram para eu poder viajar com eles E comecei a viajar com o João Mineiro e Marciano em todo o Brasil Eu fazia portaria e tal Eu já tocava um pouco de violão Aí viajando com eles eu aprendi a tocar violão E comecei a fazer base em todos os shows Com o João Mineiro e Marciano E de repente é o seguinte Eu vim a fazer sucesso com Noite como Lembrança Depois veio O Seu Amor e Onde É Tudo Aí a banda cresceu Começou o teclado, bateria e tal Aí eu comecei a fazer back e volta E abri o show do João Mineiro e Marciano E de lá para cá eu viajei mais ou menos uns 14 anos Com o João Mineiro e Marciano Por todo o Brasil Onde Uberlândia, Uberaba Como é que fala? Espírito Santo Todos os lugares do Brasil fazendo show com o João Mineiro Na época de um sucesso Aí eu vou contar uma história de uma música Que o João Mineiro e Marciano Fez muito sucesso com ela na época Essa música aí Eu tirei ela de um circo Eu trabalho no circo E cantava essa música no conjunto do circo No grupo do circo Conjunto musical Aí eu tirei de um compacto simples Que quem fez a versão na época Foi o Agnaldo Timóteo Que fez a versão dessa música Que chama-se Aline Aí eu comecei a cantar nos shows Da abertura do João Mineiro e Marciano Em todo o Brasil E o povo começou a vibrar com a música Aí o Marciano falou assim João, ó Tá vendo a reação do povo? Vamos gravar essa música Depois de quatro anos, cinco anos Eles resolveram regravar Aline Inclusive quando foi Fazer os arranjos da música No caso No estúdio da Copacabana O maestro Martins Pediu que me chamou no estúdio Pra me passar as notas da música Que é Aline Pro disco do João Mineiro e Marciano Fui lá e passei as notas No violão pra ele Inclusive a música Eu passei até com Um erro de português Um erro de português Que na verdade Aquela palavra Vindos Não é vindos O real é guizos E eu Naquela época O compacto simples Ele chiava demais Então não entendi a palavra E cantei vindos mesmo E passei com o João Mineiro e Marciano Com a palavra errada E eles gravaram desse jeito Vindos E foi o maior sucesso Foi com o João Mineiro e Marciano Bacana Sucesso Explodiu em todo o Brasil Aline Aline Pois é rapaz Aí o Marciano Fez uma troca comigo Ele me deu uma música Composição dele Que eu fiz uma dupla Minha que chamava Tony José e Cristovani Na época né E daí eu comecei a fazer Eles apadrinham a gente Dardando uma força Gravamos programas Por todo o Brasil Gravamos SBT Gravamos vários programas De televisão Por todo o Brasil Inclusive eles tinham Um programa no SBT né Sim Justamente esse programa Foi o programa que eu gravei deles No SBT E daí eu segui Gente né Ele passou uma música Uma música nova pra gente né Deles com o som do Darcy Rocha e Marciano Nós gravamos e tal Mas não foi o sucesso Que era o sucesso da Aline Aline era pra gente né Mas já que eles pediram Mandando pra eles Ô gente Esse é o Tony José Ô Tony Canta pra gente Qual que é a música Que você vai cantar Daqui a pouquinho A gente vai voltar E contar mais histórias Do Tony José Dentro da música sertaneja Qual que é o modão Que dá pra cantar pra gente Olha eu vou cantar uma música Que é da minha autoria mesmo né Uma música muito boa Tá E teve a produção Dos Los Castillos né E eles Três maestros Que compõem Que faz arranjos aí Pro Chutão e Choró Os pessoal aí É Vou te amar assim Vou te amar assim Vou te amar assim Com o nosso amigo Tony José Aqui no programa Viola do Brasil Toda vez que nosso amor começa Ah meu amor Amamos tanto Parece que o mundo está em festa Ah meu amor Você é meu sonho Quando nossos corpos se misturam Ah meu amor Doces momentos Provoca e sussurra em meu ouvido Ah meu amor Ah meu amor Eu não aguento Espere um outro dia vai chegar E outra vez vou te amar Assim Sei que o sentimento vai passar Mas o desejo vou guardar Pra ti Quando o dia vem se pondo Ah meu amor Nós nos queremos Toda vez que nosso amor Se acaba Ah meu amor Estou sofrendo Espere um outro dia vai chegar E outra vez vou te amar Assim Sei que o sentimento vai passar Mas o desejo vou guardar Pra ti Espere um outro dia vai chegar E outra vez vou te amar Assim Sei que o sentimento vai passar Mas o desejo vou guardar Pra ti Pra ti Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil A sua gravadora Envie o seu material Grava Music Grava Music Arroba Gmail.com Ou ligue 35 3291 3378 TV Grava Music Um novo jeito de ver TV Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Programa Viola do Brasil, recebendo aqui o Tony e o José. Ô Tony, conta pra gente, e você tem contato ou não tem com o Marciano? Quanto tempo que você não fala com ele? Chegou a procurá-lo por alguma razão, pra trabalho, trabalho musical? Olha, faz tempo que eu não falo com o Marciano, sabe? O Marciano foi um... Pra mim foi... Calma, meu amigo. Aí, Marciano, olha o Tony e o José aqui. Você lembra do Tony, Marciano? Tá aqui o Tony no programa, que fala pra nós. O Marciano, pra mim, ele foi um... Ele é, quer dizer, foi. Foi um irmão, que eu não falo mais com ele, né, tal, né? Entre eu e o Marciano, houve um pequeno, assim, deslize aí de... Negócio empregadício e tal, né? Mas, é o seguinte, sabe, na época aconteceu isso porque as pessoas que estavam ao redor do Marciano influenciavam, sabe? Então, não era pra ter chegado naquele ponto, assim, de justiça, nada, na época, né, tal, né? Mas o Marciano é uma pessoa maravilhosa, tá? Viajei muito tempo com ele, um cara, assim, que... Que lado a lado, tudo que ele precisava, eu falava, Tony, dá pra você resolver isso aqui pra mim, tal. Inclusive, o Marciano foi uma pessoa que ele, na época, ele... Os direitos autorais dele, na SICAM, quem recebia era eu. Ele passou uma procuração, passava uma procuração pra mim, eu que recebia todos os cheques deles. E nos shows mesmo, shows, assim, que ia fazer por todo o Brasil, quando eu recebia o dinheiro, na época eu tinha uma sacola, quer dizer, uma pasta 007 preta, né? E aí o... Me fala, o contratante, né? Ia no hotel, eu pagava o show pra eles, né? A parte do Marciano eu colocava dentro de uma bolsa preta, né? E depois colocava um jornal ou papel de pão dentro pra disfarçar um pouco, né? Chegava na cidade, a gente passava do banco e depositava, sabe? Chamava o gerente lá e depositava, sabe? Tanta confiança que o Marciano tinha em mim, o João Mineiro também, sabe? Então, eu... Mas é o seguinte, aproveita esse momento nosso aqui, manda um abração pra ele, manda um recado pra ele, aquele recado que você não falou, que você quer falar agora. Olha lá, olha pra nossa câmera e fala com ele. Eu falei assim, ó, Marciano, você sempre foi meu amigo, né? Meu grande amigo e tal. E eu tenho saudade de você, do João Mineiro, né? Você, o João Mineiro, tá em outro plano e você está ainda aqui. Desejo muito sucesso pra você, né? E um dia eu quero reencontrar você em qualquer canal por aí, em qualquer lugar. Que pra mim você é um irmão, um amigo. E também eu quero mandar um abraço a toda a sua família, a Maria, todos os seus sobrinhos, né? Tá? Um abraço, tal, do Dr. José, com todo carinho, tá? Muita saudade e belo que vamos se encontrar. Maravilha! Marciano, um abração. Vamos ver se a gente marca um especial contigo, pra você participar do nosso programa Viola do Brasil. Marciano, que tem uma história musical, gente, inconfundível. E como ele mesmo diz, inimitável, né? Marciano, um abração, nossa singela homenagem a você. Esse é o Tony José, que participou do nosso programa. E nós vamos, gente, tomar aquele chazinho que o pessoal está trazendo. E a gente volta rapidinho. Obrigado, Tony José. De nada. Olha, eu vou dizer pra você também que breve já estou lançando um CD novo aí, sabe? Com uma banda, não vou falar o nome da banda agora, que é surpresa, né? Mas é um fornejo daqueles de arrastar o pé mesmo, sabe? Maravilha! Vem aí, o lançamento Tony José. Programa Viola do Brasil. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil. A sua gravadora. Envie o seu material. Grava Music arroba gmail.com ou ligue 3532913378. TV Grava. Um novo jeito de ver TV. Um novo jeito de ver TV. Programa Viola do Brasil. Rede Grava de Comunicação. A sua TV de qualidade que não mostra violência, não mostra sangue e mostra, assim, produtos de qualidade para você ser mais feliz, para você ter dias mais felizes. É a Rede Grava de Comunicação. Rede Minas do Sul. TVs em Brasil. Para todo o Brasil. Acesse www.redegrava.com.br Gente, nós fomos às ruas no sul de Minas, em várias cidades, e fomos ouvir aquela mensagem que cada um deseja dar para o seu papai, pelo Dia dos Pais. Vamos conferir? Roda aí, produção! Semana do Dia dos Pais. Semana do Dia dos Pais. Nós estamos com uma jovem aqui e vamos conversar com ela. Oi, tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Cléo. Cléo. Papai está em casa e está esperando aquela mensagem pelo dia dele. Qual é a mensagem? Pai, eu te amo demais. Eu espero que todos os planos que a gente criou junto eu possa realizá-los e você é um herói para mim. Estamos aqui com mais dois jovens que também vai deixar aquela mensagem bacana para o papai nessa semana do Dia dos Pais. Vamos conversar com eles? Tudo bem? Tudo. E você? Tudo bem. Seu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda. De cá eu tenho outro jovem. Tudo bem? Tudo bom. Seu nome? Caio Miguel. Caio. Maria Eduarda, qual que é a mensagem? Qual que é o nome do papai? Luiz. Luiz. Olhando para a nossa câmera, qual que é a mensagem que você vai dar para o papai? Pai, muito obrigado por me ter colocado no mundo. Eu te agradeço muito por tudo que você tem feito por mim e pela nossa família. Beijos, te amo. Maravilha. E você, amigo? Qual que é a mensagem para o papai? Pai, eu te amo. Muito obrigado por tudo. É semana do Dia dos Pais. Nós vamos conversar com a moçada que está aqui junto com a gente. A meninada que vai para a escola. Tudo bem? Tudo. Seu nome? Wesley. O Wesley. Aqui eu tenho quem? Gabriel. Gabriel. Aqui eu tenho quem? Iago. Iago. Presta atenção vocês três, hein? É semana especial do Dia dos Pais. Vocês têm que mandar uma mensagem para o papaizão que está em casa. Se o papai estivesse na tua frente agora, o que você falaria para ele? Eu falaria feliz dia dos pais, pais te amo. Muito bem. E você? Pai, te amo. Feliz dia dos pais. E você, meu amigo? Pai, eu gosto muito de você. Te amo. Feliz dia dos pais. Olhando para a nossa câmera, então vamos fazer um tchau para os pais que estão em casa. Vamos lá no três, hein? Um, dois, três. Tchau, pai. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material, gravamusic.com ou ligue 3532913378. TV Grava, um novo jeito de ver TV. TV Grava, um novo jeito de ver TV. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. De volta com o programa Viola do Brasil, eu de cá. Você do lado daí acompanhando a nossa programação, a programação do programa Viola do Brasil. Agora, gente, nós temos um momento bem especial no programa, é o momento com o padre Eder, Palavras de Fé. Meus amigos, telespectadores da TV Grava e redes associadas, estamos trabalhando o tema da vocação e hoje trataremos do segundo nível de vocação. O primeiro nível é a vocação à vida e o segundo nível de vocação é a vocação à vida cristã. Para quem é da tradição religiosa do cristianismo, esse é o segundo nível de vocação. Depois de nós nascermos para a vida biológica dos nossos pais, nós nascemos para a vida com Deus a partir do batismo. Todos nós, cristãos batizados, somos agraciados com essa vocação, gente. Nascemos para a vida biológica do útero da mãe e nascemos para a vida com Deus no útero da igreja, que é a pia batismal. Ser cristão, gente, não é um privilégio. Ser cristão é um presente. É um presente no qual Deus nos abraça e nos dá a graça de sermos seus filhos. Então, segundo a nossa fé cristã, pelo batismo, Deus Pai nos acolhe como filhos, Jesus nos acolhe como irmãos e o Espírito Santo passa a habitar em nós. Portanto, todo e qualquer cristão é morado de Deus, porque Deus o Espírito habita nele, é companheiro de Jesus, porque Jesus está do lado, caminhando com a pessoa, e é filho amado de Deus Pai, que está acima, conduzindo a pessoa na trajetória da vida. A vocação cristã, gente, é, portanto, esse presente que nos faz envolvermos totalmente com Deus. Ser cristão não é título. Nós não temos títulos de cristão simplesmente por uma lembrancinha de batismo ou por uma cerimônia. Nós temos a graça de sermos cristãos. A vocação é especial. E aqui eu queria citar uma breve história para entendermos melhor o sentido do segundo nível de vocação. É a história do Papa Pio XII. Quando esse Papa foi eleito Papa, ele foi visitar a sua mãe e disse para a mãe, Mãe, eu agora sou o Papa. A senhora beija a minha mão. Estendeu a mão para ela. A resposta da mãe foi a seguinte, Não, senhor. Você que tem que me beijar a mão, porque se eu não tivesse carregado você para batizar, você nunca seria Papa. E, de fato, é uma realidade. O batismo que nos torna cristãos abre as portas para que a gente tenha acesso às coisas de Deus ao longo da vida pelos sacramentos e pela vida de igreja. Ser cristão, gente, repito, não é um título. Não é algo que a sua família faz há muito tempo e você tem que fazer. Ser cristão é um dom, um presente pelo qual a tua vida é envolvida e abraçada por Deus. Pense. Pense você no sentido de ser cristão. Às vezes a gente se considera cristão apenas como título, mas é bem mais que isso. É uma vocação que nos abraça por completo, dando sentido à nossa vida. Obrigado pela sua audiência. Rogo ao Pai Deus agora que derrame sobre você e seus entes queridos as suas bênçãos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora GravaMusic do Brasil. A sua gravadora. Envie o seu material. GravaMusic arroba gmail.com ou ligue 35-3291-3378. TV Grava. Um novo jeito de ver TV. Um novo jeito de ver TV. Abertura Este foi o nosso programa Viola do Brasil, especial Dia dos Pais. Quero agradecer a Deus pela minha família, pelo dom de ser pai, mandar um abração e um beijão para minha esposa Graziela, para minhas duas princesas, a Clara e a Cecília. E obrigado, Deus, pelo dom de ser pai. Aproveito e agradeço a Deus pelo meu pai, mais uma vez, Sr. Vitor, e por todos os pais desse Brasil. E você, tem sido um bom pai? Pense nisso. Gente, semana que vem estaremos de volta com o programa Viola do Brasil, nesses mesmos canais. Esperamos por vocês. Para você que é de abraço, um abraço. Para você que é de beijo, um beijo. Tchau, gente. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto